Então, movimentado como sempre aqui. Aliás, tem um que já tá pendurado até no espinossauro. E estamos aqui com a nossa criatura alada, já procurando aqui um peixinho pra poder saciar nossa fome. Só que o problema é que tá meio lotado esse lago. Vou até entrar aqui pra vocês darem uma olhada. Nossa, gritaria e batalha. Passei aqui por baixo do espino. Tem um aqui do nosso lado. Tem uma carcaça já aqui no chão. Eita nossa, loucuragem. Beleza, vambora. Vou pegar uma velocidade aqui. Acho que eu vou pegar carona daquele espinossauro, enquanto eu descanso um pouco. E opa! E aí, beleza? O espinossauro tá bem aí, velho. Manda amizade pra ele. E aí, espininho? Você agachou, tá desesperado já. Só deixa eu me secar um pouco, peraí. Eita nossa, vambora, vambora. Vamos vazar, vamos deixar ele ali. Eita nossa, uma tropa. Tem um aqui pendurado, vamos chegar junto. Nossa, errei. Peraí, peraí. Vamos levantar voo. Girando aqui. Nossa, peraí que chegou uma galera agora em volta. Ficou complicado. Não vou poder me aproximar muito. Grudei aqui. Levanta voo aí. Vambora. Levanta voo. Caraca, um voador pegando carona com outro voador, né? Só aqui mesmo. Eu tô tentando dormir aqui, mas tem uma vizinhança que não para de incomodar. Também, né? Olha a festa que tá ali. Eu acho que eu vou descer lá e incomodar aqueles Danos que tão brincando com os Kentro. Ô, peraí, será que... Antes de chegar ali, será que consigo... Subir em cima daquele Hetzalcoatl Pterix enquanto ele tá voando? É uma boa ideia, né? Vamos chegar aqui então. Novamente, só que agora ele tá no ar. Vamos ver. Aí! Calma aí, calma aí. Vou pegar um ângulo. Aí, ó. Aí, consegui. Beleza. Isso aí, muito bom. Vambora. Dá um grito aqui. Acho que ele nem me viu. Camufladaço. É isso aí. Vai. Tô cansado já. Quero ser carregado. Tá, vamos descer aqui. Chega da brincadeira. Opa. Aí, pronto. Chega aqui nesse Dano. Aí, Dano. Toma mordida. Ui. Vambora que a coisa tá feia. Parece um purussauro gigante. Chegou agora ali, ó. Saltou um. Vamos saltar também. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Opa. Não. Entrou na água. Na verdade, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, né. Eu sou o peixívoro. Nem tem por que eu lutar com os bichos pra pegar carne. Falando em peixe, tem uns aqui, ó. Vamos ver se eu pego esse sapinho aqui. Toma. Não, errei. E tu. Vem. Caraca, difícil, galera. Aí, peguei? Não, não peguei. Vamos lá. Tô atrás do peixe aqui. Vem, peixe. Vem pra minha boca. Peguei. Aí. Vambora. Vamos sair. Só tô carregando um peixe que é três vezes maior que eu. Brincadeira. Mas pesado, pelo menos, é. Tá. Vou chegar nessa pedra aqui. Daí a gente já devora ele. Peraí. Calma. Tá muito pesado. Pronto. Vamos comer. Aí, ó. Colocamos no bucho um bagre. Agora a gente deita. Recupera um pouco. Tá vindo ali o nosso brother. Vamos dar uma amizade pra ele, né. Claro. O cara deu uma sentadinha ali pra trolar. Peraí que tem um filhotinho ali, ó. Olha ali. É um hipse? Não, é um psitacossauro. Ô, psitaco aqui. Peraí. Vamos ver se eu consigo colar nesse psitaco. Chegar nele aqui, ó. Toma. Quase, galera. Quase. Vambora, vambora. Ah, não consegui. Vem aqui, psitaco. Rapidão. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Ah, errei também. Ah, agora já era. Vamos sair fora. Vamos deixar quieto muita violência. Não que eu faça parte dela. Se quiser, sim, mano. Ó a batalha aqui, ó. Opa! Eu cruzei. Ui, ele eliminou o Megalânia. Coitado Megalânia, velho. Pegar um pedaço de carne e vazar. Valeu, falou. Falou. Temos aqui um pequeno Triceratops. E aí? Soltei. Ó. O cara tentou me dar uma cabeçada com a Lé. Ih, sai correndo. Pode correr aí, garoto. Pode correr. Nossa. Valeu, falou. Ficou bolado, galera. Você tá brabo? Encontrei uma família aqui de Saurópodes. Olha que bonitinho. São três. Vou pegar uma carona deles, peraí. Tem que estar eu aqui pra atrapalhar, né? Pra dar aquela zoada. Manda amizade, calma. Amigo, amigo, amigo. Já deu uma risada aqui. Eita, nossa. O bicho chegou mordendo. Pra que essa violência, garoto? Todo mundo na paz aqui. Fica tranquilo. Pessoal, aqui não tem respeito mais. Acabou o respeito. Nossa, foram pra cima. Caraca, cabeçada nele. Tô indo atrás, ó. Ah, tem consequências aí essas ações, viu? Um homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Ai, ai. Acabei cansando aqui. Peguei uma carona de um tiranossauro Rex. Tá me carregando aqui, bem faceiro. Outra vez? Não sei pra onde ele tá indo. Do nada começou a correr agora. Eu acho que ele tá caçando até. Tá indo pra onde, Rex? Eu não quero voltar. Pô, eu quero ir pra lá. Ele parou agora. Eu tava observando quem é que ele vai pegar. Ali na frente tem um piquenonemo. Será que ele vai querer ir ali? Sei lá. Ih, cansei. Nossa, eu deitei aqui, ó. Uma da amizade. Obrigado. Valeu aí pela caroninha. Olha só que... Não, bati a cabeça. Bati a cabeça no quinto. Calma aí, galera. Desculpa aí, desculpa aí. Não queria atrapalhar você. Eu só queria ver o que tava acontecendo. Caraca, dei mó cabeçada no quinto. É pra mim? Aí, peguei, ó. Pronto. Obrigado. Agora eu posso levantar voo. Posso. Um treco maior que eu, velho. Ó, larguei no chão. Não sei se eles vão gostar disso. Ele vai pegar de volta? Ah, agora eu fiquei mal, galera. Porque eu joguei no chão. Vai parecer que eu não quero. Não que eu queira de fato, né? Mas vai parecer rude. Já sei o que eu vou fazer pra me redimir. Peraí. Aqui, ó. Dá uma carona aí, rapidão. Peraí. Aqui, ó. Aí. Consegui. Pronto. Aí, vambora. Isso aí. Pode ir, galera. Pode ir. Tô junto com vocês agora. Amizade. Ih, rapaz. Peraí que temos um crocodiliano ali na frente. Mas nem deu bola. Segue viagem. Vamos lá. O que que eu tô fazendo, velho? Na minha vida. Tá chegando aqui um Hetzagol Pterix. Será que ele vai atacar a gente? Tá olhando pra cá. Ó, você agachou aqui, ó. O que que foi? Ih. Ih. Mandar ameaça. Mandar ameaça. Aí, ó. Vai encarar? Vai encarar? Tá dando ameaça ali, ó. Ô, sai pra lá. Ih. Nossa. Tomei. Socorro, galera. Socorro. Maluco. Eu tomei só uma. Ha, 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 ha. Ai, ai, ai. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, infelizmente, a gente foi eliminado pela nossa galera. É, eu tentei dar uma intimidade ali naquele utinha, mas infelizmente não deu muito certo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deu pra se divertir bastante. Então, não se esqueça de deixar o seu likezão caso tenha realmente se divertido. E também, caso queira ser membro do canal, tá tudo aí na descrição ou no tópico fixo. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fuuu. Já to mandando aqui um abraço. Esticando as asas. Valeu. Tchau. 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 Tchau.